Bom dia a todos e a todas, sejamos todos nós bem-vindos com imensa alegria que retornamos uma vez mais a este lar espírita, muito acolhedor, muito amoroso, as pessoas maravilhosas que nos deixam constrangidos por muito não merecermos tanto carinho, com a proposta de refletirmos juntos em torno dos tópicos que o Espiritismo nos oferece dentro do Espiritismo e seus livros e tiramos um tópico muito especial para a nossa reflexão dessa manhã de domingo, tão ensolarada, um friozinho ameno para animar o nosso corpo físico que é o Pai Nosso. E essa reflexão que iremos fazer em parte é inspirada no Evangelho segundo o Espiritismo e claro, numa parte final do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec, juntamente com os bons Espíritos, trazem uma coletânea de preces em que pode todos nós retirar inspirações para as nossas orações e na introdução deste capítulo no Evangelho, o Kardec, pelo pedido dos Espíritos superiores, coloca a oração do Pai Nosso como sendo a oração mais importante, mais completa, que já existiu e existe nos dias de hoje, como inspiração para todas as outras preces. Então, a gente vai inspirar um pouco nessa prece do Pai Nosso, convidando a todos e a todas para procurarem no Evangelho segundo o Espiritismo, ler, reler esta prece, porque é assim, muito inspiradora a maneira que os Espíritos nos trazem, diferenciando e muito daquelas nossas concepções antigas, das nossas repetições dessa própria prece. Então, de certa forma, ao longo da nossa reflexão, iremos então referenciar a essa prece que, ou seja, chamamos de prece dominical. Mas é no livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação espírita, que a gente vai achar também um esclarecimento, uma inspiração para entendermos também acerca desta frase, a primeira frase desta oração, que é Pai Nosso. Na primeira questão do livro dos Espíritos, os bons Espíritos respondem a Kardec que Deus é o Criador do Universo, é a inteligência suprema de tudo no Universo, trazendo para a gente uma concepção de uma concepção de um Criador que deu origem a tudo e a todos no Universo, sem exceção de nada, e Deus não foi criado. Não temos ainda, ou seja, concepções avançadas para entender essa não criação de Deus. No entanto, temos a certeza absoluta que Ele é Deus e que, através das informações espíritas nessa questão, nos leva a entender um Criador que abrange o Universo daquilo que conhecemos e daquilo que desconhecemos, porque o que conhecemos é muito limitado. Mais de 99% das coisas do Universo, inclusive de nós mesmos, são desconhecidas a nossa capacidade de entendimento por sermos ainda seres em evolução, nos estágios iniciais desta grande evolução que se vai deter ao infinito. Então, é para nós ainda motivos de muito estudo e muita reflexão para, no mínimo, compreender a validade disso tudo para as práticas diárias da nossa vida, para trazer, ou seja, aquilo que desejamos em termos de virtudes, que é nada mais, nada menos, ou seja, aquilo que necessitamos para termos uma vida feliz. E, então, é dessa forma que a gente vai procurar refletir, não procurando compreender, em termos técnicos, aquilo que ainda a nossa mente é incapaz. Mas, falando nesses termos, esta questão primeira do Livro dos Espíritos me intrigou por muito tempo, porque, quando os Espíritos disseram que Deus é a inteligência suprema do Universo, o Criador de tudo, então, a gente, e eu mesmo, procurei investigar a criação de Deus, a criação de Deus, essa suprema inteligência que faz com que o Universo em si, se, ou seja, organize de tal forma, de tal forma perfeito que tudo funcione no seu devido lugar, no seu devido tempo. Então, a gente vai procurar, para entender essa dimensão de Deus, que o Kardec coloca, que os Espíritos colocam na questão do Livro dos Espíritos, nessa multidimensionalidade do Universo. Porque a gente percebe que o Universo em si, mesmo onde estamos aqui agora, funciona em diferentes dimensões, em que os nossos olhos físicos, sensoriais aqui da carne, percebem a dimensão material, sendo que aqui há dimensão espirituais, né, que variam em muitos graus, que nossos olhos físicos não podem perceber, apenas os olhos da alma para aqueles que têm uma sensibilidade mediúnica, por exemplo, podem enxergar uma outra dimensão aqui, que para nós, muitas vezes, não médiums, não percebem. E isso se espalha ao infinito do Universo. A gente vai perceber que a dimensão das galáxias, que se expande constantemente por um Universo infinito, é grandiosa. E que nem mesmo o nosso sistema solar, que é um dos menores sistemas, né, que a ciência atual da física, da astronomia nos traz, ou seja, um dos menores, mais humildes que têm, conhecidos por nós, ou seja, é direcionado e organizado por esta força, por este ser inteligente, suprema inteligência do Universo, em que muito, 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 muito pouco conhecimento temos de tudo aquilo que derrodeia, que se expande no Universo. A gente vai olhar as estrelas à noite e vai perceber milhares de estrelas. E não poderemos dizer nem o nome e nem a distância delas, se não procurar muitas vezes algumas delas mapeadas já pela ciência, que já nem existem mais. São estrelas já mortas que projetaram a sua luz e que viaja no infinito através dos milhões de anos, chegando agora à retina dos nossos olhos. Mas elas em si não existem mais. Este é um tipo de inteligência que o Kardec e os Espíritos, aliás, está trazendo para a gente lá na primeira questão do livro dos Espíritos. É essa inteligência, por exemplo, que agora faz com que as águas dos mares, dos oceanos que estão na Terra mantenham um equilíbrio tal para que a vida que ali está seja mantida. quantos milhares, milhares e milhares de vidas aquáticas são desconhecidas de nós, muitas vezes catalogadas pela ciência. Dizem alguns biólogos estudando a biologia, por exemplo, dizem que somente insetos na Terra existem mais ou menos 200 mil insetos, espécies de insetos para cada ser humano na Terra. Só de insetos. Não falaremos dos micróbios, não falaremos dos outros animais, não falaremos dos crustáceos. Toda essa gigantesca, ou seja, criação animada, direcionada para um fim maior está agora pulsante na nossa própria Terra, que está aqui no nosso ambiente. Quantos vírus estão aqui por este espaço aqui? Quantas células estão no nosso corpo físico aqui? Milhares, vivas, recebendo o impulso do nosso pensamento, recebendo os benefícios de energias superiores que agora nós estamos recebendo pelo contato com os bons espíritos. Isso tudo gerenciado por esta força, por esta inteligência. isso nos leva a entender que, ou seja, essa pá e essa inteligência, ela é perfeita. Que o aparente caos que a nossa inteligência falha ainda, pensa ter, não é caos em si. São simplesmente ocorrências na evolução do universo, e que está sobre um controle. É como muitas vezes a criança pensa, o pai fazendo uma atividade, a criança fica, então, fica desesperada, achando que está em uma ocorrência desastrosa. Mas o pai fala, não, calma, meu filho, está tudo sob controle aqui, o pai sabe o que está fazendo, a mãe sabe o que está fazendo. Não tem nada sobre descontrole. Então, esta é a inteligência aqui que está, neste momento, fazendo com que o sol, como diz Joana de Angeles, queime 400 mil toneladas de matéria por segundo, para que este sol penetre esta janela e aqueça agora esta sala. Essa é a inteligência que o Kardec coloca para a gente nessa questão. Que faz que, nesse instante agora, nesse hemisfério, nessa parte dos Estados Unidos, as árvores estão aí descendo as suas folhagens para, então, entrar num outro processo em que favorecerá o inverno para o equilíbrio climático que favoreça, então, a vida e o equilíbrio nosso na Terra. Essa é também essa inteligência. Mas, muitas vezes, se ficarmos a filosofar nessa grandiosidade que a gente vai percebendo e adentrando, tudo vai ficando muito subjetivo, tudo vai ficando muito abstrato, porque foge da cozinha da nossa casa. Foge ali da salinha da nossa casa que, fechando os nossos olhos, conhecemos os caminhos certos, apalpando muitas vezes a Terra. Quando foge da cozinha da nossa casa, nós nos encontramos, então, um pouco perdidos. E, então, muitas vezes, é preciso voltar a nos situarmos na nossa salinha, na nossa cozinha, para que, então, nos sentimos seguros. E é desta forma que, muitas vezes, precisamos para compreender aquilo que está muito longe, muito abstrato, muitas vezes, para a nossa compreensão. não que não desejamos buscar compreender, mas é que ainda, muitas vezes, nos torna difícil. E é por isso que a gente vai buscar nas letras, ou seja, nas ensinanças de Jesus Cristo, a compreensão para conectarmos com as afirmativas dos Espíritos. e daí que a gente vai entender melhor a primeira passagem, as primeiras letras da oração dominical, quando Jesus diz que Pai Nosso. Jesus, aqui, nesta iniciativa, em outras iniciativas, ele faz uma referência a esse Deus, agora, explicado pelo Espiritismo, como Pai. como Pai. Pai Nosso. Então, veja bem que aqui, o Espiritismo traz para a gente o Evangelho, ou seja, melhor dizendo, o Cristianismo Redivivo. Incontáveis vezes, os Espíritos repetem essa afirmativa. O Espiritismo é o Cristianismo Redivivo. Então, estamos em um Espiritismo cristão, não é Espiritismo somente, é Espiritismo cristão, segundo Emmanuel, incontáveis vezes nas suas obras, e próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Desta forma, a gente vai juntar aqui, nesta afirmativa de Jesus, Pai Nosso, e a afirmativa dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, vamos fazer as duas asas aqui para podermos, então, equilibrar. É a asa da razão, da inteligência, da lógica, com a asa do sentimento, da moral. Então, agora, juntado as duas partes, esta que Jesus nos passara, segundo o nosso entendimento da época, e carregado por nós ao longo dos séculos seguintes, chegando ao Espiritismo que agora vai para nós juntarmos, agregarmos as duas entendimentos para, então, entendermos com maior amplitude aquilo que chamamos Deus. Então, temos aqui com os Espíritos a causa suprema do universo, e temos com Jesus Cristo, o Pai. Então, estamos na cozinha da nossa casa, mas podemos, com um binóculo, ou com uma luneta, ou com um telescópio, sair da cozinha da nossa casa através do Espiritismo e devassar o invisível, devassar o universo, bisbilhotar, com curiosidade, sadia, aquilo que é desconhecido na nossa cozinha, porque temos no Espiritismo justamente essas possibilidades, e temos nas palavras de Jesus a segurança da nossa casa, da nossa casa. Mas, mesmo na segurança da nossa casa, não compreendemos, não compreendemos ainda, ao longo de tanto tempo, mesmo tendo repetido incontáveis inúmeras vezes, estas palavras de Jesus, Pai Nosso. Porque, quando Jesus pronunciou estas belas palavras, Ele estava enunciando a verdade que se espalha no universo inteiro, para os nossos corações ainda da terra. Até então, nós não tínhamos ouvido ainda, de nenhum ser evoluído que veio à terra, palavras iguais. Porque, antes existiam as concepções de Deus de Moisés, Deus de Isaac e Jacó, cada nacionalidade tinha o seu Deus. Era o Deus de Israel, era o Deus da Babilônia, era o Deus do Egito, era o Deus da Grécia. Cada nacionalidade tinha o seu Deus, era o meu Deus, que, aliás, era inimigo do Deus vizinho. Então, tínhamos competições por todas as nacionalidades. e Jesus veio trazer uma concepção diferente, veio trazer, não, nós temos um Pai, um Criador, um Deus, Pai nosso, porque não está no singular, está no plural. Pai dos imperfeitos, dos perfeitos, dos caminhos da perfeição, de todas as criaturas, dos criminosos, dos santos e dos profanos. Todos temos uma só, uma só origem, uma só origem de um só Pai. Isso foi pronunciado pela boca de Jesus, testemunhado pelo seu amor. Ele mesmo diz, Pai nosso, se incluindo na criação, dando a dizer para nós, ou seja, que aqui conhecemos o Espiritismo, que ele também, o Cristo, é criatura de Deus, nosso irmão, em escala infinita, é claro, de perfeição maior do que nós, no entanto, filho de Deus. Mas nós, principalmente, a nação cristã, que se espalha aos milhões desde a vinda de Jesus, infelizmente, não compreendemos essas palavras, apesar de esta oração ter sido a oração mais pronunciada em toda a cristandade, o Pai nosso. Porque repetimos essas palavras de Pai nosso, mas ao longo do tempo, nós estamos, ou seja, veremos através das nossas guerras, como podemos aceitar a verdade de sermos irmãos, irmãs, legítimos, e legítimas de Deus, uma só família, na terra, e estarmos, então, a exterminar uns aos outros através de guerras. Como posso eu, cristão, ou cristã, desde as épocas mais remotas do cristianismo primitivo, até nos dias de hoje, está contendendo com o meu vizinho, com a nação seguinte, com este e com aquela. Não compreendemos ainda, então, que aquele outro ou aquela outra, seja lá que nacionalidade for, ou grau de evolução de moralidade que se encontre, também são da minha família, da nossa família. você, eu, qualquer um, temos uma origem única, que é Deus. Desta forma, se tivéssemos compreendido essa grande verdade, interiorizado nos nossos corações, não teria motivos para estarmos na situação atual que estamos, com calamidades morais, que atingem muitas vezes a graus muito grande, trazendo sofrimentos para nós mesmos. Então, veja que nas primeiras palavras dessa oração, Jesus já nos traz, ou seja, uma advertência para nós, um ensinamento moral, doutrinário, e que agora vem ser expandido, é claro, este pai, ou seja, que nós podemos compreender com sua amorosidade infinita, porque Jesus deu o exemplo para nós como seria esse pai, Jesus com todo o seu amor, com toda a sua virtude, ele diz, quem vê o filho, que seria ele, também está vendo de certa forma o pai, dessa forma, a referência de perfeição moral de Deus está materializada de certa forma em Jesus Cristo, desta forma a gente vai compreender como podemos então brilhar segundo a imagem de Deus, porque Jesus então representa a imagem de Deus mais perfeita no conceito que ele diz, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, esta é a personificação de Jesus na terra, e a encararmos e aceitarmos a humanidade, todos os seres do universo como irmãos e irmãs, é um dos primeiros passos na nossa moralidade, na harmonia e na pacificação da terra, porque enquanto a criatura humana que somos todos nós vermos uns ou os outros como estranhos, como estranhos, aí estaremos sempre colocando eles como inimigos uns dos outros, e foi justamente isso que tem acontecido ao longo do tempo, porque a questão, quando encaramos nós como família, tudo se modifica, mesmo a família que não se ama, de certa forma se respeitam e se de alguma forma se coibem de praticar, ou seja, coisas, ou seja, praticar crimes, traições, e assim por diante, porque é da sua família, então essa concepção é muito ampla, muito ampla, nasceu primeira, na sua primeira acepção do pai nosso, e eu já repeti esse pai nosso por pelo menos um milhão de vezes, sem falar em outras encarnações, sem falar em outras encarnações, que já tive pela igreja, não foi só uma vez, celebrando missas e falando do pai nosso, sem compreender as palavras iniciais disso tudo, e agora é claro, esse Deus expõe pelo espiritismo, pai nosso que estás no céu, santificado seja seu nome, ou vosso nome, assim Jesus continuava a dizer para os discípulos que pediram, nos ensine a orar, nos ensine a orar, e Jesus então traz a lição do pai nosso, que estás nos céus, dizendo que esse pai agora a gente pode compreender que estás nos céus, o céu significa o universo inteiro, esse Deus não está restrito à terra, não está restrito à cozinha da minha casa, não está restrito à nacionalidade cristã, ele está então no universo que nós desconhecemos, está em Júpiter, em Andrômeda e assim por diante, estás nos céus, em todos os planetas, em tudo, ampliando então agora com o espiritismo que estás nos céus, não é o meu Deus mais, oh meu Deus me ajude em detrimento do outro, em detrimento da outra, em detrimento do outro planeta, quando pensarmos neste Deus, temos que pensar num Deus universal, porque ele não é, ou seja, particular de um ou de outra, e que Jesus disse, ou seja, que dentro de nós também existe um Deus, céus também está dentro de nós, para que este Deus também está na nossa intimidade, porque somos criações, somos criação de Deus, desta forma a divindade de alguma forma habita em nós, Pai nosso que estás nos céus, está também nos dando a inferir de que ele, Deus está em você, está nele, está nela e está em mim, está em toda a criação, desta forma quando nos momentos que olharmos para o próximo ou para qualquer coisa inanimada ou animada estaremos olhando por uma parte aqui entre aspas de Deus, para que venhamos ver o universo e as suas coisas e a sua criação como divindades, como divindades que são em processo de evolução esse criminoso essa criminosa de agora esta este inseto de agora está com esse corpo mas serão cristos de Deus esse criminoso que agora está aí enjaulado repudiado maltratado e mal querido pela população é amado por Deus tanto quanto eu sou amado por ele tanto quanto Jesus é porque Jesus ou Deus não ama mais um santo do que um profano do que um criminoso ele ama todos ou todas por igual e então quando a gente olharmos uns para os outros devemos reverenciar o próprio Deus de outra maneira estaremos então desconhecendo a própria divindade que habita em nós e santificado seja o nome de Deus santificado seja Deus o processo de santificação ou seja segundo as concepções da humanidade significa uma purificação purificação porque o que é santo na nossa concepção é aquele ou aquela que se purificou que é puro que é pura até onde a nossa concepção de pureza vai desta forma ou seja santificado seja todas as coisas nossas da terra purificadas então temos o dever e a obrigação de purificar monos e purificarmos através das nossas atitudes tudo aquilo que venha na nossa baila de trabalho e concepção santificando santificando então de certa forma a criação de Deus purificando a onde há impureza onde há o crime onde há tudo aquilo que vem a ser os vícios morais aquilo que está em distonia com as leis de Deus aí está o nosso trabalho de purificá-las adequá-las a lei as leis de Deus vem a nós a nós não a você a ele a esse país ao Brasil ao Japão vem a nós todos o reino de Deus o reino de Deus Jesus falou de reino porque naquela época a concepção histórica e cultural era de reino o reino tal o reino tal o reino tal né mas hoje em dia nós não temos os reinos temos até que o reino tal mas está ou seja nos seus fins temos o país o planeta mas para nós espírito existe o universo que é um reino só um reino só dentro do universo sideral mas nesta nessas palavras o reino que Jesus fala é o reino de Deus então temos que categorizar esse reino segundo as virtudes de Deus Deus é soberanamente bom e justo segundo nos informam os espíritos ele é a inteligência suprema do universo ele é onipotente onisciente então logo este reino que desejamos de Deus tem que estar então adequadamente ou seja colocado dentro dessas concepções não é o reino particular segundo o meu entendimento mas segundo aquilo que Deus representa para todos nós e este reino de Deus como todo reino tem apesar de na terra ser os reinos imperfeitos com as suas leis imperfeitas há então as diretrizes as leis que precisam ser obedecidas para o funcionamento adequado segundo os objetivos deste reino este país tem as suas leis que precisamos segui-las obedecê-las algumas não são assim tão justas mas existem em outros países em outros reinos a mesma coisa não seria diferente com o reino de Deus o reino de Deus existem as suas leis imutáveis e soberanamente justas desta forma se queremos buscar o reino de Deus precisaremos no mínimo conhecer estas leis de Deus porque será difícil para nós adaptarmos em um reino que desconhecemos as suas leis será que nos adaptaríamos bem aqui nos Estados Unidos se não conhecemos as leis daqui lei de trânsito lei disso lei daquilo outro seria ou seja impossível para nós viver em qualquer lugar se desconhecemos as regras e as leis desta deste lugar desta forma para harmonizarmos melhor é preciso conhecê-las e também obedecê-las porque não é necessário somente conhecer as leis aqui desta cidade só por conhecer assim só não resolve toda a problemática é preciso obedecê-las segundo ou seja aquilo que nos é colocado também isto é colocado segundo as leis de deus mas o espiritismo nos ajuda lá no livro dos espíritos na segunda parte está ou seja as leis naturais existem acho que onze leis que os espíritos nos colocam que é preciso então observá-la para o bem da terra para o bem nosso existem lá por exemplo a lei de conservação a lei de conservação existem a lei de trabalho a lei de liberdade a lei de sociedade e assim vai até as onze leis e explicadas minuciosamente para nós como deveríamos então utilizá-las então esse reino de deus agora para nós tem um sentido maior mais organizado mais harmônico em que nós entendendo a nossa origem a nossa destinação o nosso porquê da terra faz com que então venhamos a obedecer elas porque entendemos que é para o nosso bem porque aquele que criou essas leis pensou aqui na nossa cabeça pensou teve o objetivo que é único para a nossa felicidade para a nossa felicidade não jaz dúvida alguma para aquele que crê em deus espírita ou não de que deus quer em absoluto a nossa felicidade o nosso bem desta forma deus não criaria qualquer coisa ou qualquer lei que seja se fosse para a nossa infelicidade para nossa caída então deveremos buscar compreender essas leis de bom grado deveremos buscá-la para nossa compreensão com alegria porque é um ensinamento que foi nos colocado para o nosso bem-estar para não nos tornarmos inimigos destas leis contrários a elas quando falar da lei do trabalho por exemplo porque muitas vezes queremos ser inimigos desta lei mas se lermos a necessidade do trabalho vamos ver então o alcance desta lei no entanto ou seja muitas vezes preferimos descompreendê-las não entendê-las para que então possamos ficar na nossa zona de conforto mas no entanto as leis deste reino de Deus funciona em absoluto funciona em absoluto isso queiramos ou não queiramos porque quem as criou é perfeito então elas funcionam com perfeição só para não ficarmos postergando para o dia de amanhã ou para as próximas reencarnações porque elas em absoluto são perfeitas e se a obedecemos hoje ou obedeceremos amanhã e com isso tudo para reforçar na questão 621 do livro dos espíritos os espíritos nos diz acho que é 621 mesmo que as leis de Deus que são mais de 11 que está no livro dos espíritos está na nossa consciência no nosso espírito então não precisa se não quiserem eu recomendo que leem lá no livro dos espíritos que estudem lá no livro dos espíritos mas se não quiserem não fugirão delas não precisa ser espírita conhecer o livro dos espíritos para carregá-las para tê-las como funcionamento em si mesmo porque cada um de nós está estas leis favorecendo então em nós um automatismo que nos imporciona a praticá-las construindo desta forma o reino de Deus nos nossos corações porque se estas leis estão em nós o reino primeiro a ser gerenciado e a ser colocado em prática estas leis é o reino íntimo por isso que Jesus falou o reino de Deus está dentro de cada um porque estas leis elas são interiores que funcionando no reino íntimo de cada um se expande para o reino exterior exterior porque se o reino interior está em desastre está em desarmonia está em desobediência com estas leis o reino exterior está também com a sua problemática e é justamente por isso que o reino exterior a natureza em todos seus aspectos na terra por sermos ainda no caminhada de evolução está com dificuldades porque preferimos o reino daqui da terra o reino exterior e Jesus já falou o mundo é impotente para dar-vos o que Deus dá o mundo lá fora é impotente para preencher aquilo que está dentro da nossa intimidade estão buscando o reino da nossa intimidade observando a lei de amor de justiça de caridade harmonizaremos esse reino íntimo e não estaremos em contenda com o reino vizinho com o meu irmão com a minha irmã que é também um reino em si próprios mas quando esse reino está em harmonia ele caça logo uma contenda com o reino vizinho para entrar em litígios em guerra exterminação representando lá atrás os deuses dos reinados e das nacionalidades seja feita de quem a vontade de Deus assim essa essa oração de Jesus é ou seja um ditado moral para nós de certa forma que não precisaríamos mais nada para construir nossa felicidade se obedecermos com profundidade essas lições de Jesus se obedecermos a vontade fosse feita a vontade de Deus desse ser perfeito mas infelizmente a história nos conta e o fato nos oferece evidências aí a todo momento de que a nossa vontade tem sido ou seja colocada em primeiro lugar contrariando contrariando a lei de obediência contrariando constantemente e ainda por cima a nossa vontade não é harmonizada com as leis de Deus que ainda dificulta ainda mais as nossas problemáticas do dia a dia então procurarmos qual é a vontade de Deus em tudo na nossa vida em tudo que raramente raramente nós nós procuramos saber a vontade de Deus primeiro agimos e aí depois de muitas pelejas e dificuldades e não sei o que mais que todas as nossas forças esgotaram a nossa inteligência as nossas influências da terra e não sei o que mais a gente fala seja feita a vontade de Deus incrível porque primeiro a gente liga para o vizinho liga para o doutor fala com os espíritos muitas vezes com tudo a última a última a ser procurado para falar era a vontade de Deus porque não procuramos em primeiro lugar o Deus porque ele que gerencia tudo ele é o boss maior poderíamos colocar dessa forma aqui ou seja humanizando aqui a terminologia de Deus é a ele que deveremos então buscar em primeiro lugar me faça entender Deus a sua vontade para que então as minhas as nossas atitudes objetivos possam refletir a sua sabedoria que é infinita mas porque muitas vezes que estou olhando a hora que eu perdi a hora tem mais uns 10 minutos né quando eu começo a falar aqui o negócio vai viu porque que muitas vezes nós não estamos assim tão afinados com Deus porque desconhecemos a própria divindade ao longo do tempo nós através da cultura religiosa que muitas vezes tivemos por várias reencarnações tivemos esse Deus que era um ser humano vingativo vingativo ditador e assim por diante esquecendo das palavras de Jesus é claro porque Jesus não passou esse Deus desta forma agora nós desconfiamos da própria divindade e temos a própria divindade como inimigo e automaticamente muitas vezes no movimento psicológico a gente prefere procurar um ser humano mortal imperfeito como somos todos nós em detrimento de Deus que é perfeito é preciso agora reestabelecer este vínculo com Deus e conhecê-lo melhor porque a confiança em todos os seus aspectos tem como base ou seja conhecimento daquilo que a gente confia a nossa fé ninguém confia no outro ou na outra ou em qualquer coisa que seja se a priori ele não conhece fala não essa pessoa eu posso confiar porque tem um histórico tal ao longo de 10 anos ela demonstrou isso isso aquilo outro eu confio nele eu confio nessa construção porque tem a base x assim assado que faz com que eu possa entrar nesse elevador que não vai cair se isso não está na minha concepção ah não não vou entrar aí não olha o negócio é meio esquisito não conheço não conheço essa pessoa não vou andar com ela porque não há um relacionamento quanto maior o relacionamento entre duas pessoas entre a comunidade maior a confiança maior o conhecimento e assim com Deus se não estabelecemos um relacionamento com Deus e conhecer melhor ah bom Deus é perfeito Deus é isso a gente vai a gente vai trazendo essas concepções para nós então essas esses nossos traumas essas sequelas trazidas das reencarnações passadas ou até mesmo dessas através de uma concepção errônea de Deus vai se desfazendo dando lugar a uma confiança maior é como muitas vezes a gente ter aqui um relacionamento que foi ao longo do tempo muito difícil e tal mas a pessoa reconquistou a confiança nossa por aquilo que ela vem demonstrando nós tivemos uma relação muito errônea e difícil com Deus ou seja com a concepção de Deus ao longo das reencarnações que agora precisa ser recuperada no sentido maior que Jesus nos traz sejando feita a vontade de Deus na terra como nos céus no universo inteiro na vontade de cada um dando-nos o pão nosso de cada dia mas não é só segundo os espíritos em forma pão material é o alimento espiritual que faz nutrir e dar a vida haja vista que se a gente for analisar com profundidade o que tem mais matado destruído na terra é a falta do pão espiritual porque esta falta do pão espiritual é que tem trazido as doenças e as molestias do corpo e da alma as mortes os crimes as guerras os litígios falta de pão espiritual que mata e destrói a todo instante desta forma busquemos sim o pão de cada dia o conforto de cada dia no entanto não esquecidos jamais do pão espiritual segundo os espíritos nos traz e a gente entende como verdadeiro por sabermos a sua validade e tenhamos no nosso coração como ele nos explica a humildade de entender e não invejar daqueles que tem o excesso os ricos os proprietários milionários assim por diante tenhamos esta humildade dizem os espíritos e venhamos a compreender a utilidade que nos encontramos dentro da posição que Deus nos trouxe na terra este é o pão nosso dai-nos hoje o pão nosso de cada dia perdoa as nossas ofensas Jesus já entendia que somos seres imperfeitos as nossas dificuldades e que seria necessário da nossa parte a busca da recuperação e a busca do perdão dando para nós que possamos buscar o perdão o perdão de Deus o perdão das pessoas que nós ofendemos porque não há criatura que passou pela terra a não ser o próprio Cristo que não houve dificuldade de relacionamento que não necessite do perdão para que também na palavra seguinte possamos perdoar aquele ou aquela que nos ofenderam trazendo aqui uma norma uma regra absoluta de relacionamento entre pessoas na família na comunidade nas nações para que gere então a paz sem o perdão mútuo de qualquer espécie não poderemos alcançar a paz que desejamos e esta questão do perdão ainda é uma questão muito relevante para nós porque infelizmente é uma questão ainda bem no sentido bem pouco praticada em todos os seus aspectos porque nós estamos ou seja com as nossas com os nossos sentidos ainda muito obtusos cegos para as coisas de Deus e aí então os ressentimentos se alastram em todo aspecto contaminando as nossas relações é o ressentimento com a comunidade é o ressentimento com o tempo com o frio com o calor com os rios é o ressentimento com os políticos é o ressentimento com os religiosos é o ressentimento contra a família contra o trabalho quase em todos os aspectos que nós nos encontramos nós estamos ressentidos os nossos comentários desairosos a nossa insatisfação revela na nossa intimidade isso tudo contra o nosso próprio corpo físico contra o nosso cabelo contra o nosso jeito de ser ressentimentos que precisam ser então diluídos através do auto perdão e Jesus continua para terminar que para que não venhamos cair em tentação não nos deixes cair na tentação no entanto ou seja é preciso obedecer melhor as leis de Deus e todos os perseguintes passos que Jesus nos trouxe para não cairmos em tentação que os espíritos dizem que a grande parte das nossas misérias e tragédias teve origem na nossa própria invigilância na nossa própria invigilância então desta forma não é Deus que vai nos cercar com um murinho com uma com uma proteção para que não venhamos a cair nas tentações somos nós através do conhecimento que ele nos traz das suas leis é que venhamos a não nos cairmos nas tentações do mundo das suas dificuldades porque são essas tentações que está ou seja de alguma forma trazendo obstáculos ao nosso progresso devido ou seja as janelas interiores que é via de acesso para essas tentações porque é a nossa impureza porque não santificamos não purificamos ao longo das nossas vidas agora aquilo que é profano aquilo que é errado há então uma combinação uma atração entre aquilo que é tentativo ou seja aquilo que é errado aquilo que é ruim e aquilo que está em pendência na minha intimidade porque quanto maior a pureza em nós menos tentações teremos haja visto que muitas vezes que é tentação para um não é tentação para o outro muitos aqui passam quase todos nós aqui pode ficar de frente um bolo de chocolate por várias horas seguidas e nem ser atraído e outros só de falar já deu a saliva na boca já trouxe aquele gostinho só brincando mas em outras questões morais é a mesma coisa para uns pode ficar no meio de qualquer tipo de supostas tentações mas porque o reino já está gerenciado já está então sob um controle que favorece a harmonia né e que venha o reino de Deus né que venha o reino de Deus e a glória dele por todo sempre aceitando aceitando Deus na nossa vida como o supremo legislador das nossas vidas do universo e daí a gente vai voltar a dizer o pai nosso mas é o pai nosso de verdade da nossa casa espírita da nossa família dos nossos filhos e dos filhos dos vizinhos e das outras nações para que o nosso coração se harmonize com a terra em si se harmonize com a família que é a terra e não venhamos a ficar ou seja num espaço bem restrito no nosso no nosso cantinho brasileiro do nosso estado da nossa família da nossa casa espírita é preciso saber que isso tudo em questões de vivência faz parte da nossa família e daí nós perderemos um pouco das nossas mesquinheis das nossas pequenezinhas das nossas picuinhas ampliando dando uma grandiosidade maior para nós mesmos e valorizando nos maior melhor dizendo porque desvalorizamos nos tanto apesar de que Jesus falou que somos luzes somos deuses nós estamos nos desvalorizando a tal ponto que coisinhas muito pequenininhas nós deixamos elevar gente somos muito mais valorosos muito maiores do que tudo isso não e e essa visão nos leva a sobrepairar muitas vezes essas pequenezes da terra agora e nos conciliando melhor com Deus e conhecendo melhor a sua vontade para todos nós bom nosso tempo já se esgotou muito obrigado a todos nos vemos nas próximas oportunidades